Rohan, Rohan, disseste? É uma palavra de júbilo. Buscamos essa terra com pressa, vindos de muito longe. Vós a encontrastes, disse Elmer. Quando atravessastes aqueles vãos, vós entrastes nela. Mas é o reino de Théoden, o rei. Ninguém aqui cavalga senão com sua permissão. Quem sois? E qual é a vossa pressa? – Halbarad Dunadan, caminheiro do norte eu sou! – exclamou o homem. – Buscamos um certo Aragorn, filho de Arathorn. – E ouvimos que ele estava em Rohan. – E o encontrastes também? – exclamou Aragorn. – Dando as redes a Merry, correu para adiante e abraçou o recém-chegado. – Halbarad! – disse ele. – De todas as alegrias, esta é a menos esperada. – De todas as alegrias, esta é a menos esperada. – Apoio de Luz Garando. – Quemé a porra, esta é a menos esperada. – Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Halbarad e a Companhia Cinzenta, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Halbarad é um daqueles personagens de Tolkien que pouco aparecem na história, mas que deixam aquela vontade da gente procurar saber mais sobre eles. E realmente há pouca coisa a se descobrir, mas vamos ver o que dá para extrair. Halbarad era um dos Caminheiros, ou Guardiões do Norte, sobre os quais falamos tudo lá no TT nº 151. Como os outros do Nedain, ele passou um bom tempo vigiando as fronteiras do Condado em Eriador. Seu nome em Sindarin contém os elementos Hal, Alto, e Barad, Torre. Portanto, significa algo como Torre Alta. Seu nome poderia implicar de duas uma. que Halbarad era alto até mesmo para os padrões dos Dúnedain, ou que ele tivesse uma posição superior. Embora os Dúnedain sejam citados desde os primeiros capítulos de A Sociedade do Anel, Halbarad só é citado nominalmente lá em O Retorno do Rei. De toda forma, ele deve ser um daqueles que se movimentaram lá no início da história, já que os Caminheiros realizaram muitas atividades, seja contra os Cavaleiros Negros, seja levando mensagens ou informações importantes. Entre 5 e 6 de março de 3019 da Terceira Era, Halbarad chegou a Dolbaran em Rohan, liderando um forte grupo de 30 Dúnedain, a Companhia Cinzenta, a fim de auxiliar seu chefe Aragorn. Esse grupo contava ainda com Eladan e Eurohir, os filhos de Elrond. Como os Rohirrim não os conheciam, eles ficaram receosos. Mas Aragorn os tranquiliza e explica que eles fazem parte de sua parentela do Norte. Halbarad fala para Aragorn que ele foi encontrá-lo em atendimento à sua convocação. Porém, Aragorn diz que não os tinha convocado, exceto em desejo. Muitas vezes meus pensamentos se voltaram para vós, e raras vezes mais que hoje à noite. Porém, não enviei palavra. Mas vamos, todos esses assuntos terão que esperar. Vós nos encontrais cavalgando com pressa e perigo. Cavalgai conosco agora, se o Rei permitir. Mas depois a narrativa revela quem realmente enviou a convocação. Era a Senhora de Loren que, mais do que participar fisicamente da guerra, atuava lendo os corações e repassando mensagens. Para saber mais sobre essa capacidade dela, vejam lá o TT número 80, que é sobre a telepatia na Terra-média. Mas, como o próprio Aragorn, são corteses quando rompem seu silêncio, respondeu Legolas. E atentaste para os irmãos Eladan e Eurohir. Seu equipamento é menos sombrio que o dos demais, e são belos e galantes como os senhores élficos. E isso não é de se admirar nos filhos de Elrond e de Valfenda. Por que vieram? Vós ouviste? Perguntou Merry. Agora estava vestido e jogou a capa cinzenta nos ombros. E os três saíram juntos para o portão arruinado do forte. — Responderam a uma convocação, como ouviste — disse Gimli. Dizem que chegou uma mensagem a Valfenda. Aragorn precisa de sua parentela. Que os Dunedain cavalguem para encontrá-lo em Rohan. Mas de onde veio essa mensagem eles não sabem agora. Gandalf enviou-a, eu diria. — Não, Galadriel — disse Legolas. — Ela não falou através de Gandalf da Cavalgada da Companhia Cinzenta vinda do Norte? — Sim, é como dizes — assentiu Gimli. — A Senhora da Floresta. Ela leu muitos corações e desejos. Agora por que não desejamos alguns dos nossos próprios parentes, Legolas? — Legolas postou-se diante do portão. Voltou os olhos brilhantes para o Norte e o Leste e seu belo rosto se perturbou. — Não creio que algum deles viria — respondeu. — Não tem necessidade de cavalgarem a guerra. A guerra já marcha em suas próprias terras. Gimli descreve os integrantes da Companhia Cinzenta como robustos e nobres e os cavaleiros de Rohan parecem quase meninos ao lado deles, pois são severos de rosto, na maioria gastos como rochas expostas ao tempo, como o próprio Aragorn, e são calados. Além disso, Legolas acrescenta que, apesar de silenciosos, eles eram corteses. A Companhia Cinzenta estava armada de lanças, arcos e espadas. Vestiam capa cinza escuro com capuzes sobre as cabeças com elmos. Todos usavam um broche de prata no formato de uma estrela raiada no ombro esquerdo, prendendo a capa. Seus cavalos eram altivos e não usavam ornamentos em seus equipamentos. Eurohir trazia para Aragorn uma mensagem de Elrond, que ele se recordasse das Sendas dos Mortos. Falamos sobre as Sendas e o Exército dos Mortos, os Perjuros, lá no TT nº 263. O conselho de Elrond era, na verdade, que ele se recordasse das palavras de Malbeth, o Vidente, sobre o qual nós já falamos tudo lá no TT nº 415. Já Halbarad trazia um estandarte costurado por Arwen e sua mensagem a Aragorn. Agora os dias são breves, ou chegará nossa esperança ou o fim de toda esperança. Por isso te envio o que fiz para ti. Boa sorte, Pedra Élfica! A Companhia Cinzenta, Lérgolas e Gimli seguiram Aragorn até as Sendas dos Mortos. Diante da Pedra de Seresh, Aragorn convocou os mortos. Somente então, Halbarad desenrolou o estandarte que tinha trazido. Todos seguem viagem até chegar a Pelargir. Expulsam os corsários de Umbar e Halbarad capitaneia um navio negro. Chegam a tempo de lutar na Batalha dos Campos de Pelennor, em 15 de Março de 3019 da Terceira Era. Nessa peleja, foi morto Halbarad. Quando os hobbits retornam para Eriador, informam ao acervado carrapicho no pônei empinado que os caminheiros do norte também voltaram, e que agora havia um rei novamente. Gandalf avisa que os caminheiros irão para o Fosso dos Mortos, que na verdade era Fornost Erain, Nor Forte dos Reis. Então é isso, pessoal. Essa é a curta, porém importante, informação sobre Halbarad Dunadan e a Companhia Cinzenta. Muito obrigado aos padrinhos, madrinhas e o pessoal que compra pelos nossos links lá na Amazon. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam o nosso fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e no Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! Tchau!